Olá, te escrevo essa carta moda antiga Pra resumir o quanto cê significa na minha vida Se me olha, me pego com o coração acelerado Não sei se sabe, mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever porque As minhas lágrimas não deixaram te falar Ah, é Tati Pinker Ah, ah, ah Olá, te escrevo essa carta moda antiga Pra resumir o quanto cê significa na minha vida Quando cê me olha Me pego com o coração acelerado Não sei se sabe, mas meu jeito desastrado Só acontece quando cê tá do meu lado Mas gosto tanto quando cê me olha Por um instante fico aprisionado Pra mim o tempo para pra você Eu sinto tudo certo mesmo estando errado Eu poderia te mandar um áudio Certeza que cê ia escutar Mas quis te escrever porque As minhas lágrimas não deixaram te falar Ah, ah, ah Amém